Hoje eu estou no município de Aralmoreira, venho mostrar para vocês a nossa nova cultivar Abrasmax Lótus. É um material do grupo de maturação 6.1, é uma cultivar precoce de excelente sanidade radicular e foliar e que possui um agressivo arranque inicial. A Abrasmax Lótus veio para o mercado para atender a demanda daqueles produtores que gostam de materiais de ciclo mais curto e que também não abre mão da produtividade. Além do mais, aqui na região, a Abrasmax Lótus possibilita ampliar a janela do plantio do milho de segunda safra. A Lótus é Abrasmax e se é Abrasmax, tem rendimento.